Fala pessoal, beleza? Você tá no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que tá na descrição. Então não esquece, clica lá também, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. Porrada de pessoas do mundo espiritual aqui assistindo. Ou seja, você tem essa visão. Entendi. O que você consegue me descrever dessa sala aqui agora? Do que estão assistindo, como são e como tá? Porque eu tenho essa curiosidade. Porque assim, a gente fala do mundo espiritual e a gente consegue criar no imaginário. Mas uma pessoa que tá vendo nesse momento, eu acho que ela consegue elucidar na nossa cabeça. Não na nossa, mas da egrégora toda que tá assistindo aqui. O que que é e como tá esse pessoal aqui? Nós estamos mais ou menos agora com 40 pessoas assistindo aqui. Dentro dessa sala? Dentro dessa sala. Não tem paredes. As paredes no mundo extrafísico não existem. Então tem uma espécie de arquibancadas, como se fosse um teatrozinho assim. Que tá fazendo uma meia lua, nós estamos no palco. Então assim, muda totalmente o formato do local. Então pra eles não é esse estúdio. Não. É um anfiteatro ali. É. É a maneira que eles se organizaram. Como são espíritos bem esclarecidos e que estão nos auxiliando e prestando auxílio, então eles criam, eles plasmam isso. É engraçado. Gustavo, não esqueci o nome dele, segue nóia, alguma coisa do tipo. Esses dias atrás eu tava assistindo um podcast aqui e falou, ele trabalha, eu não sei qual que é a linha que ele trabalha, eu não entendi direito, mas ele falou que ia criar um espaço no mundo espiritual pra colocar aqui o nosso estúdio onde a gente não tivesse tanto ataque. Eu não sei se é esse Gustavo Barra que tá falando comigo aqui, mas ele falou justamente de colocar a gente como se fosse num anfiteatro isolado de alguns outros locais onde pudessem energias negativas nos atingir. Ele falou justamente sobre anfiteatro, só que ele falou isso pra mim em off no celular. Perfeito. É esse mesmo que tá falando aqui. É ele mesmo? Mas veja assim, ó, ataques todos nós teremos em todos os lugares, tá? Agora... Tu me falou que tu é, Felipe, que tu é esquentado, então se alguém te xinga, tu já vai, é, puta que pariu, mas tudo bem. Mas veja que tem algumas pessoas que nos ofendem, ou dizem alguma coisa que a gente olha e sabe... Deixa eu passar. Ai, cara, que isso? Nem dá bola praquilo. Isso é um ataque. Mas não é todo ataque que tu vai te esquentar. Agora, quando o ataque, ele tem uma certa sintonia com aquilo que nós vivemos, então nós abraçamos ele. Porque a gente é como se estivesse vendo uma imagem refletida no espelho. A gente conhece esse defeito, a gente conhece esse problema, e aí quando mexe ali a gente agride. Esses ataques são mais perigosos. E dentro desse anfiteatro que a gente está, mais ou menos, como são esses espíritos que estão nos assistindo? Ah, eles estão muito bem vestidos, muito bem trajados, com uma boa fisionomia. Ou seja, são espíritos que estão sendo trazidos aqui para receber esclarecimento e para trazer esclarecimento. Eles estão para tentar ouvir coisas para evoluir. Sim. Então, voltamos a falar... E outros para trazer conhecimento. E eles trazem esse conhecimento através, no caso... É, das respostas e das perguntas, né? Porque eles estão... eles conduzem as perguntas. Eles assopram no nosso ouvido, mesmo sem a gente sentir ou saber? Sim. No seu consciente ali, né? Eles se dirigem até a gente? Sim. Então, eles não ficam só assistindo, eles são participantes ativos. É que daí nós estamos falando dos nossos protetores espirituais. Não da plateia. A plateia não participa. A plateia não. Entendi. E essa plateia, ela tem um líder da turma que traz elas até aqui? Os nossos protetores espirituais. São os nossos próprios mesmo. Quem está organizando o trabalho aqui hoje é o espírito que te acompanha. É que me acompanha? Porra. Ele deve estar... Vou te falar, esse espírito que me acompanha deve estar desesperado comigo.